Em tempos de desemprego, tem muita gente bastante preocupada que fica naquela luta diária por uma vaga no mercado de trabalho. Será que um bom currículo pode garantir uma vaga? Aí o que o candidato deve ter? Deve ter de informação, deve ter de perfil para deixar a empresa mais interessada na hora de fazer a seleção. A gente recebe constantemente vários currículos, tem alguma coisa que chama a atenção. O que não pode faltar? A gente preparou uma reportagem falando isso em detalhes para você. Acompanhe. Maísa está em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Ela conta que depois de ficar por algum tempo desempregada, teve dificuldades para fazer novamente um currículo. Foi muito difícil, tive que pedir para uma amiga me mandar um modelo, porque eu precisava saber como é que estava o currículo, o formato do currículo hoje em dia, não mudou muito. O currículo é o cartão de visita, a porta de entrada para o mercado de trabalho. Por isso é importante que nele contenham informações claras e precisas, principalmente com relação às habilidades e interesses do candidato. Mentir na hora de elaborar o currículo pode sujar a imagem do candidato. A empresa vai analisar o perfil e comprovar se o que está escrito condiz com a realidade. Nós orientamos para os nossos clientes que não podem mentir no currículo, porque tudo que ele falou, que ele colocou no currículo, na verdade, vai ser comprovado mais tarde, quando ele for contratado. A empresa vai pedir o certificado, o comprovante, a carteira de trabalho, então não pode mentir de forma alguma no currículo. Helena é professora de recursos humanos e orienta os alunos que estão em início de carreira colocar no currículo as competências conquistadas durante o aprendizado. Às vezes as pessoas se preocupam muito em estar recheando esse currículo e acabam colocando em verdades ali que no momento de uma entrevista vai cair por terra. Eu acho que essa é a maior preocupação que um candidato deve ter.